Hoje a gente está numa data muito festiva, é uma noite de comemoração. Hoje a gente está comemorando o terceiro ano do Caraguatatuba Empreendedora. Nós reunimos nesse primeiro semestre e a gente está aqui hoje para fazer essa diplomação de 150 empresários de mais de seis segmentos diferentes, onde a gente trouxe temas atuais, temas provocantes, temas que a gente faz esse empreendedor entender que é preciso mudar. Esses 150 empresários, além de receber o diploma desse grande projeto, vão assistir uma palestra de renome do Fernando Kimura. Sempre vejam no Sebrae uma entidade forte que está aqui para trazer a solução e apoiar vocês a crescer. Então, empresários fortes, associações e sindicatos fortes, cidade forte e o Sebrae fazendo a sua parte. Então, o Sebrae para mim foi tudo, sabe? Porque eu estava meio perdida no meu artesanato, na minha profissão, que eu estava seguindo, mas eu estava meio perdida, não sabia para que lado certo eu estava seguindo. Mas com a explicação, orientação e o ensinamento que nós tivemos com o Sebrae, foi muito bom, me abriu muitos campos. Fui muito feliz com isso e espero fazer mais cursos ainda. O Caragotatuba Empreendedora hoje é a grande oportunidade para o nosso empresário, para o empreendedor da cidade, de desenvolver. Nesse terceiro ano, a gente percebe, a cada ano que passa, a maior adesão. As pessoas vêm aderindo e o mais legal é que de todas as cidades, nós temos empresários e empreendedores desde a região sul da cidade até a região norte. Outro ponto é desenvolver o empreendedor nas escolas. Nós estamos hoje com quase 10 mil alunos trabalhando em empreendedorismo. E essa parceria, Sebrae, Prefeitura e Associação Comercial, tem dado muitos frutos para a cidade. Eu tenho certeza que o comerciante agradece, se fortalece cada vez mais e a gente se torna uma cidade forte como um todo. Esse ano eu participei do novo programa, o terceiro ano consecutivo, Caragotatuba Empreendedora. É fantástico, maravilhoso. Dentro de todos os cursos que tivemos, os dois que mais marcaram para mim foi a parte de engenharia de cardápio, onde eu fiz uma nova remodelação no cardápio do quiosque. Inclusive, agora, há cerca de 20 dias, estou com um novo empreendimento. Já estou aplicando nesse novo empreendimento também o fluxo de caixa. Então, só tenho a agradecer ao Sebrae por esses cursos, por tudo que vem fazendo pela nossa cidade. Estou aqui hoje para agradecer à Prefeitura e ao Sebrae por nos dar o prazer de participar do Empreenda. Caragotatuba é uma cidade sazonal. Nós precisamos de novos empresários, novos comerciantes. E o Sebrae está aqui, justamente, junto com a Prefeitura, para fomentar o nosso comércio e a nossa região. Eu falo por Caragotatuba, mas pelo Litoral Norte, todinho. Então, que o Litoral Norte venha e aproveite esses cursos que o Sebrae hoje executa com muita vontade para a gente. Sou proprietário da Eficar Servicar, uma mecânica, aqui em Caragotatuba. E participei agora, recentemente, de um curso do Sebrae, que agregou muita coisa boa, muito conhecimento, no principal financeiro. A gente tinha, mas não tinha noção de como gerir, de como fazer todo esse procedimento financeiro. De todos os treinamentos, todos trouxeram um grande conhecimento para a gente. Eu percorro o Brasil todo com o Sebrae, tendo a oportunidade de fazer um pinguinho no oceano, falando sobre isso com as pequenas e médias empresas. E aqui em Caraguá não foi diferente esse convite do Sebrae, junto com a Prefeitura de Caragotatuba, a Associação Comercial, para que, de alguma maneira, a gente possa fazer essa pequena, essa gotinha, no universo desses empresários, e essa mensagem se dissemine, esse trabalho é conjunto. Do empreendedor e dessas entidades de classe, para que, de fato, a gente tenha um empresariado mais forte ao longo do tempo.